A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou diversos projetos de lei durante reunião ordinária. Entre eles, o PL de autoria da deputada Ana Campagnolo, que torna obrigatória a assinatura de um documento chamado Termo de Compromisso de Denúncia, quando for registrado um boletim de ocorrência nas delegacias de polícia de Santa Catarina. O objetivo da criação desse termo é inibir a denúncia caluniosa e a falsa comunicação de crime ao alertar o denunciante sobre essas práticas e as respectivas punições previstas no Código Penal Brasileiro. A proposta está pronta para ser votada em plenário. Já outros três projetos aprovados pela Comissão de Segurança Pública ainda precisam passar pela análise de outras comissões. São eles o projeto que obriga o condenado, após sentença penal transitada em julgado, ao ressarcimento de despesas médicas da vítima, as quais decorram o crime praticado. E o projeto que obriga o governo do estado de Santa Catarina a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial como implementação de política pública de segurança e transparência à sociedade catarinense. Também foi aprovado pela Comissão o PL de Autoria do deputado Márcio Machado, que institui o alerta de resgate emergencial voltado ao resgate de crianças e adolescentes desaparecidos. O deputado Coronel Mocelin, presidente da Comissão, comentou a importância da aprovação dos projetos para a manutenção da segurança pública de Santa Catarina. São projetos que vão, todos eles em princípio, melhorar a segurança pública, como é o caso de um projeto ali de que obrigar o estado a divulgar a relação dos que estão sendo beneficiados pela saída, pelo indulto natalino, outras saídas temporárias, que vão fazer com que a gente possa acompanhar esses detentos, a própria sociedade, a própria família, saber onde eles se encontram. E outros projetos também que foram relatados, que eles, a tendência é sempre facilitar a melhoria na casa da segurança pública.